Olá investidor, seja bem-vindo ao canal. Eu sou o Dayholder e esse é o vídeo de ar de compra de ações aqui do projeto. Que tem como base essa carteira de ações e tem aqui o fundo imobiliário com o objetivo previdenciário e de crescimento patrimonial. Oi Bovespa, hoje fechou aqui cravado nos 100 mil pontos. Da carteira, vamos ver, deixa eu ver o dólar aqui, o dólar está nos 5,37 por aí, nos últimos dias. Da carteira aqui, o que pulou mais forte hoje? Deixa eu ver aqui, SLC Agrícola caiu 4%, chegou a estar caindo bem mais aí durante o dia. MRV caindo 3%. Ambev, a nossa compra de hoje aí caindo 6%, chegou a cair mais aí durante o dia. Deixa eu ver aqui quanto foi que ela chegou a cair aproximadamente. Aproximadamente aí 8%, ela chegou a cair. Que subiu hoje a Porto Seguro. Aqui, ó, Porto Belo caiu também 3,3%. A STET subiu 4%. Então, essas aí foram as maiores movimentações do dia. E aqui fora do nosso objetivo, está Ambev. Eu tenho ela como 4% de participação na carteira e ela recuou, está com 3,64%. Então, é um método que me deixa bem tranquilo para investir, gente. Se é o pessoal que é novo por aí, geralmente vai fazer o comprar quando o ativo dá aquela aliviada, né? Aquela caída. Então, aí ele vai... Eu vou conseguir comprar, vou conseguir aumentar a minha participação nesse ativo. Professor, mas você está comprando só ativo que cai? Não, gente. Tudo uma hora sobe e uma hora cai na carteira. Então, eu... O meu preço médio, isso vai favorecendo. O motivo pelo qual o desempenho hoje da minha carteira é 7%. O Ibovespa, nós começamos aqui o projeto ano passado, quando o Ibovespa estava nos 100 mil pontos. Então, Ibovespa no 0 a 0 e a carteira está com 7% positiva. Por quê? É que nós conseguimos comprar sempre quando o ativo cai. Obviamente que não vai funcionar em todas as vezes. Eventualmente a gente compra, mas no alto sim, não tem problema. Mas, de maneira geral, a gente começa a aportar sempre pelos ativos que estão mais para trás aqui. E hoje, a Ambev, então, deu esse recuo, caiu na carteira e chegou o momento de aportá-lo. A partir do dia 15 de julho, nós temos o período de silêncio. Então, se você tem alguma pergunta a fazer para o RI, eles não vão conseguir te responder até que o dia da teleconferência. Então, a divulgação do resultado vai acontecer dia 30 de julho. Agora, vamos lá para o HB da Semicapital fazer o aporte. Então, vamos aqui dar uma passadinha. As maiores altas, por enquanto, aqui do dia Ultrapar, Brac 4, Bradespar, Vale, Localiza e Petri 3. O que está caindo mais hoje aqui é Semig Cielo, Bepac, JBS e Embraero Mercado. E aí está mais verde, aparentemente. Então, o aporte vai se dar hoje em ABEV 3 no fracionário. Vamos acompanhar aqui. Temos oferta aí a R$ 13,82. Dá para a gente vir aqui também no book de ofertas, colocar o fracionário. E a gente vê que mais ou menos aí é pouca diferença, né? Tem o robozinho de arbitragem. Vamos tomar, então, aqui desse vendedor. Clico na boleta. Nós vamos bater aí umas 4 ações, que vai ficar próximo aos R$ 55,00. Uma ordem limitada. Vamos bater. Executou, então, R$ 4,00 a R$ 13,82. Hoje, aqui, quem está mais mexendo com o ABEV? Nós temos aqui o volume acumulado do dia. Os vendedores aí, Credit Suisse, vendendo R$ 14,00,000. Morgan Stanley, vendendo R$ 12,5,00. XP, vendendo R$ 9,6 milhões. Santander, vendendo R$ 9,00. E, pelo lado do comprador, o comprador está bem mais forte. A UBS está comprando R$ 27,00,00. O Banco Itaú comprando R$ 21,00. Citigroup comprando R$ 11,6 milhões. E a Mary Lynch comprando R$ 11,00 milhões. Feito o aporte, está aqui, então, o nosso acompanhamento. Se você está gostando aqui do HB e quiser fazer um teste, pessoal, eu estou gostando da corretora. Então, aqui, a gente não paga corretagem no fracionário de ações. Não paga corretagem em fundo imobiliário. E também não paga corretagem em ETF. Se você quiser abrir uma conta, o link está aqui na descrição. Clica aí, se inscreve e o retorno deles é muito positivo. O pessoal faz um atendimento muito próximo, muito rápido. E também não deixe para o final do mês para fazer a declaração de imposto de renda. Se você precisa de uma calculadora para fazer a declaração, o link também está aqui. É só fazer o upload das notas de negociação, que ela calcula tudo sozinha e te emite a DARF a pagar. Vamos lançar aqui. A compra, a BEV3. A compra foi de 4 ações a R$13,82. Média de R$55,00 que acontecem as compras diárias. Ok, eu vou atualizar aqui. Para a gente falar um pouquinho sempre aqui do release, né? O que a empresa está tendo aí como foco, gente? O segmento premium. Continuamos vendo a tendência de expansão do segmento premium. Com a oportunidade significativa entre nossas geografias e continuamos trabalhando na construção do melhor portfólio. Ou seja, eles estão trabalhando, estão montando. A empresa estuda isso constantemente para liderar essa tendência. Então, isso é importante. É sempre estar na frente, né? Não esperar o concorrente mudar para copiar. Que irá impulsionar nossos resultados nos próximos anos. Então, isso já é um planejamento de longo prazo. Que o foco agora, o caldo grosso vai estar aqui, ó. A melhor margem vai estar no segmento premium. O portfólio premium da Ambev cresceu um dígito médio no trimestre. Então, vem crescendo aí a Stellar Toir, a Budbuyster, a Bex, Corona. Empresas são marcas aí que estão desempenhando bem. E mesmo assim ainda com margens acima da concorrência. Então, a empresa tem aí gordura para queimar. No próximo vídeo eu vou falar sobre o meu racional de investimento em Ambev, ok? Então, vai chegar o momento que o mercado vai encontrar o ponto aceitação para a empresa. Hoje ela está com o PL na faixa dos 21. Chegou aqui, ó. Picos altos, né? Isso aqui não é aquilo que o preço aumentou a variação do lucro, né? Que deu aquela segurada e dá uma destoada. Aqui na cotação dolarizada, como é que está a Ambev? Está em 2,5 dólares, patamares de 2010. Então, ela recuou. Quem quer ter empresa na carteira, talvez seja melhor comprar agora, né? Do que lá, a 20 e tantos reais. Eu me lembro que aqui em 2015, todo mundo falava em Ambev, que Ambev era o top, né? Aqui é complicado, a ciranda se repete. Agora, eu não vejo muita gente falando bem de Ambev. Engraçado que aqui no topo se falava, né? A história se repete. Cara, isso parece que é um karma de mercado. Aí nós vemos aqui os retornos na empresa. O ROI dela lá vem apertando. Aí, não dá para você analisar simplesmente o número isolado, tá? Porque às vezes pode ser uma armadilha. Por exemplo, o ROI. O ROI, se você for analisar, a empresa tinha o ROI de 34, está com o ROI de 15. Sim. Mas muitas vezes não é porque a empresa piorou. É porque o ROI é o retorno sobre o patrimônio líquido. Então, nesse caso, o patrimônio líquido é que aumentou. Então, isso contribui para essa diminuição. A empresa não piorou. O ROI é sobre o ativo. Então, você vai analisar. Nossa, estava com o ROI de 19. Agora, está com o ROI de 9. Só que você precisa vir aqui e não olhar o dado de maneira isolada. Lá atrás, ela tinha aqui um ativo de 60 bilhões. Agora, ela está com um ativo de quase 120 bilhões. Ativo, para quem não sabe e não conhece a contabilidade, são os bens e direitos. Então, aqui você tinha 60 bilhões de ativos e aqui você tem 120. Dobrou o teu ativo, dobrou o teu patrimônio. Então, tem que analisar a empresa sempre com bastante sobriedade. Mas a frase, inclusive, que eu coloquei na capa, é que Ambev não é uma promessa. Ambev é a realidade. A empresa é como vocês estão vendo aqui. Ativo crescendo, uma dívida super controlada, agora melhor do que nunca. Patrimônio líquido para cima. Nós vemos aqui a receita crescendo pouco, mas crescendo. Margens, ela vem apertando. Isso é fato. Entrou concorrência. A empresa está tendo que se virar. Mas lembrando, ela é líder, isolada. Ela é Palmeiras em 1992, não tinha para ninguém. Depois foi chegando gente. Aí aqui, o EBIT. O operacional sempre em linha. Resultado financeiro, enfim. Lucro líquido em linha também. Então, Ambev não é uma promessa, gente. Essa aqui é a empresa. É diferente de uma small cap que você está investindo. Quer ver, por exemplo, aqui a Fleury. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui no PL. Ambev está com um PL de 21. É diferente, por exemplo, de Fleury. Fleury é um contexto diferente. Olha, está com um PL, inclusive, maior. Só que ela é uma empresa que você está comprando o futuro dela. Ambev não. Ambev a gente está focando mais no presente. Tem empresas super valorizadas, como é o caso aqui de WEG. Olha só, um PL de 65. Por quê? Você está comprando uma promessa. Você está comprando o que vai vir à frente. É o caso de B3. Ah, mas o mercado de ações brasileiro vai aumentar não sei quantas vezes. A gente está comprando uma promessa. Ambev não é uma promessa. Ambev é uma realidade. A empresa está aqui, não faz um, nem dois, nem três anos. Ela vem demonstrando esse desempenho e provavelmente não vai sair muito disso. Quem está falando para você que Ambev vai a 50 reais? Eu não sei de onde é que a pessoa está tirando. Pode ir, pode acontecer tudo. O mercado financeiro a gente não sabe, inclusive, o que acontece lá dentro do Ambev. Mas vai ser muito difícil uma gigante dobrar de tamanho. Aí nós vimos para cá, Ambev agora, o objetivo dela é 4% a 3.84, bem mais próxima do que nós determinamos para ela. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se eu te ajudei, dê aquele positivo, se inscreva no canal. Temos muitos amigos aqui na comunidade. Se tiver alguma dúvida, pode colocar nos comentários. E aqui a gente procura evoluir juntos na renda variável. Ambev na carteira, mochila nas costas e fui embora. Um abração, pessoal. Tchau, pessoal.